A equipe da Secretaria de Segurança Pública realiza a vistoria em presídios no interior do estado. Ontem em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, a comitiva esteve nos presídios Manuel Neri da Silva e Guimarães Lima. Em entrevista, o secretário Emílson Farias garantiu que o estado não vai solicitar reforço de agentes penitenciários federais e da Força Nacional. Veja agora a reportagem de Luciana Teixeira. Põe no ar! Põe no ar! Secretário de Segurança, diretor-presidente do sistema penitenciário do Acre, secretário da Polícia Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram em Cruzeiro do Sul para realizar uma visita no complexo penitenciário Manuel Neri da Silva. Há vistoria no sistema que sofre com problema de superlotação, quase 600 detentos, quando a capacidade é para apenas 300. É de natureza preventiva as ações das facções criminosas, como as que já ocorreram em Rio Branco e no Amazonas. Aqui nós estamos vindo de perto para contar de certo, trazendo todo o sistema de segurança pública aqui, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, o IAPEM, para que a gente avalie a situação que está posta aqui. Desde a semana passada a gente já reforçou o policiamento aqui, temos mais 15 homens de maneira ordinária, policiais militares e agentes penitenciários. E reforçando a área da inteligência também, que é fundamental. O que a gente quer adotar e está adotando são medidas de natureza preventiva. Emílson Farias anunciou que por meio de determinação do Supremo Tribunal Federal, 44 milhões de reais estão na conta da segurança do Estado para investir na compra de equipamentos, treinamentos e capacitação para melhor preparar os agentes de segurança no enfrentamento ao crime, inclusive resolvendo o problema dos motoristas do sistema penitenciário, que trabalham atualmente sem porte de arma. Nesse contexto tem 44 milhões em conta do fundo penitenciário do Estado hoje, para que a gente possa fazer a compra já, por meio de processo licitatório, de armamento, de colete, de munição adequada e certamente capacitação, certamente já vai estar funcionando em fevereiro, só aguardando o trâmite burocrático que a gente não pode superar licitações, porque senão somos nós que somos presos. Embora confirmado a presença de membros de facções criminosas aqui no sistema penitenciário Manuel Nery em Cruzeiro do Sul, de acordo com o secretário de Estado de Segurança, a situação ainda é controlável. Todavia não é descartado a possibilidade de transferência de possíveis lideranças dessas facções aqui do presídio para Rio Branco. Esse controle para evitar ações sucedidas de facções criminosas dentro do presídio em Cruzeiro do Sul, também foi afirmada e enfatizada pelo diretor-presidente do IAPEN. A gente sabe que em todos os locais existe esse tipo de liderança, porque tem essa situação aí que a gente sabe que está em todo o Brasil, então aqui não seria diferente. E para isso existe sim um trabalho de inteligência nesse sentido, e as pessoas que forem sendo identificadas, a gente vai colocar essas informações à disposição da justiça, para que seja feita a melhor situação para evitar transtornos dentro das cadeias do Estado. O concurso público para este ano de 2017, a vinda de agentes do Instituto Socioeducativo para integrar o sistema penitenciário a partir de fevereiro, foram ações destacadas pelo secretário como uma medida de fortalecimento do sistema de segurança no Estado. Além disso, destacou que atualmente militares da reserva completam o quadro de segurança. Emílson Farias empatizou que como a Secretaria de Segurança tem cumprido sua tarefa de casa no Acre, não é necessário o reforço de agentes do Departamento Nacional de Segurança, por enquanto, para rechacir o crime. Nós fizemos no ano passado, estabelecemos o regime diferencial, disciplinar diferenciado, o RDD Rio Branco, isolamos presos, fizemos com que tivéssemos operações para poder extrair para fora do Estado, nós já vimos nessa situação preventiva já de algum tempo. Então, aqui no momento não se avalia e não se estuda a possibilidade de vir intervenção e ajuda de natureza federal nesse momento. Legenda Adriana Zanotto